O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Vamos conhecer cada um deles, suas bandeiras e suas capitais. Começando pela capital do Distrito Federal, que é Brasília, a capital do Acre, Rio Branco, a capital de Alagoas, Maceió, a capital de Amapá, Macapá, a capital de Amazonas, Manaus, a capital da Bahia, Salvador, a capital do Ceará, Fortaleza, a capital do Espírito Santo, Vitória, a capital de Goiás, Goiana, a capital do Maranhão, São Luís, a capital do Mato Grosso, Uiabá, a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, a capital do Pará, Belém, a capital da Paraíba, João Pessoa, a capital do Paraná, Curitiba, a capital de Pernambuco, Recife, a capital do Piauí, Teresina, a capital do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, a capital de Rio Grande do Norte, Natal, a capital de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a capital de Rondônia, Porto Velho, a capital de Roraima, Boa Vista, a capital de Santa Catarina, Florianópolis, a capital de São Paulo, São Paulo, a capital de Sergipe, Aracaju e a capital de Tocantins, que é Palmas. Esses são os 26 estados federativos do Brasil que compõem o nosso país. Quai, seu app de vídeos curtos.